Olá pessoal, tudo bem? Continuando nossa série aqui de resenhas de livros pedagógicos para música, guitarra e violão, eu vou apresentar hoje o Harmonia e Improvisação, segundo volume. No vídeo anterior a gente já falou um pouquinho sobre o primeiro volume, vou falar o que tem nesse livro aqui e as diferenças de conteúdo entre o primeiro volume. O primeiro volume é um livro que apresenta muito a parte teórica da harmonia, preparando ali para a questão da improvisação, então tem lá elementos musicais, harmonia, escala, campo harmônico, intervalos, começa a mostrar um pouquinho dessas questões no braço do instrumento e entra numa parte ali de análise harmônica. Esse livro aqui ele vai focar basicamente na parte do instrumento e na parte da análise harmônica. Ele está dividido em três partes, a primeira parte ele tem uma série de... vai mostrando aqui uma série de acordes sempre associando a determinadas escalas para improvisação, então ele pega aqui, por exemplo, escala jônica, escala maior, aí ele tem vários tipos de acordes que se encaixam com essa escala, e vai apresentando cada acorde em diversas posições aqui no braço do instrumento, acorde maior, acorde maior com sexta, maior com sexta e nona, com sétima maior, então vai dando opções ali de digitação desses acordes no braço do instrumento. Aqui ele faz os exemplos todos em dó, e aí cabe ao estudante ir fazendo o processo de transposição, tá? Depois ele vai, então, vai passando por várias escalas, lídio, bemol sete, vários acordes que se encaixam com essa escala, escalas de tons inteiros, escalas mixolídio, locri, modus, menor, maior, né? Então, essa primeira parte do livro aqui é basicamente mostrando formatos de acordes sempre associados a uma determinada escala, a um determinado modo, tá? Então é uma coisa ali um pouco mais voltada para o guitarrista e para o violonista, tá? A segunda parte ele mostra justamente as escalas, né? Então ele começa mostrando ali vários formatos de escala, em várias digitações, está cobrindo aqui o braço todo do instrumento, escala maior, escala menor, menor harmônica, menor melódica, modos dessas escalas, escalas pentatônicas, escalas simétricas, né? Tons inteiros, diminuta, dondim, e em diversas posições, tá? Tem a parte de arpejos também, vários tipos de arpejos, arpejo tríades, tétrades, também cobrindo ali o braço todo do instrumento, tá? Ele não fala que não aborda muito a questão do cagede, né? Que são aquela divisão do braço do instrumento em cinco regiões, baseado em alguns modelos de acordes utilizando as cordas soltas, tá? Mas de certa forma perpassa um pouco esse tipo de organização, né? Por regiões do braço ali do instrumento. Então a gente vê as escalas que ele está apresentando aqui, organizada um pouco dessa maneira, tá? Bom, a última parte é uma parte que ele continua fazendo análises harmônicas ali do repertório, né? Então pega lá, ele vai mostrando aqui sempre uma sequência de acordes ali dispostas nos compassos, tá? E vai fazendo análise harmônica. Primeiro grau, segundo grau, quinto grau, modulação, cadências, né? Então essa parte da análise harmônica que já tinha no primeiro volume é uma coisa que o Almeida Chediac ele trabalha bastante pro músico justamente ter essa coisa de pegar uma música, bater o olho e já sair meio que lendo ali as relações harmônicas que tem pra poder saber como é que você vai improvisar. Então, novamente, assim como o primeiro volume não é um livro pra prática direta da improvisação, ele é um livro que vai te dar bases pra improvisação. No caso desse volume aqui, bases mais instrumentais, formatos de acordes e escalas ao longo do braço e esse entendimento da análise harmônica nas músicas. De você pegar a música ali, bater o olho nela e já conseguir estar em formação e saber como que você vai improvisar em cima, tá? Eu comentei em alguns vídeos anteriores aqui sobre o Arte da Improvisação, do Nelson Faria. Esse sim é um livro ali com exemplos práticos pra você ficar tocando, improvisando. Esse livro aqui, ele vai te dar estruturação no braço do instrumento e o pensamento teórico ali de como é que funciona a harmonia. Campo harmônico, estruturação harmônica e já levando isso pra análise das músicas. Legal que tem muita música aqui, muitos clássicos da MPB, então muito dessa análise que é feita aqui é em cima de repertório que a galera toca, né? Então é bom também, funciona legal como uma ampliação de repertório. A gente está vendo a harmonia acontecendo em coisas que a gente normalmente ouve ali no nosso dia a dia, tá bom? Então é isso, pessoal. Esse é um livro que eu recomendaria ali pro pessoal que quer expandir um pouco o conhecimento do braço do instrumento, guitarristas e violonistas, e pro pessoal que quer expandir um pouco esse raciocínio da análise harmônica, que aqui é uma análise bem funcional, tá? Pensando nos acordes ali, nas tonalidades e nas eventuais modulações, pensando na aplicação prática da improvisação. Acho esse um livro um pouco mais bem organizado do que o primeiro volume, né? O primeiro volume eu citei ali que ele às vezes tem uns conteúdos ali um pouco, não vou dizer desorganizados, mas às vezes é difícil da gente entender a relação que ele está propondo ali. Esse aqui é um livro um pouco mais direto, são menos assuntos, mas aprofundando um pouco mais em cada um desses assuntos, tá bom? Então é isso, mais uma dica aí, tá? Chegando as férias aí, quem tiver um tempinho, separar aí o material pra estudar, tá? Tá aí uma dica legal. Valeu, pessoal! Tá aí uma dica legal.